Chegou o gol no terceiro, abrindo o ângulo, é pênalti! Pé direito! Gol do Santos! Segue a vantagem, Rubens Cardoso, o time do Santos está com um gol, o apetite, bora pra dentro! Gol do Santos! O Wellington, muita gente ali pelo meio, Rubens Cardoso, olha que perigo, quase que o Marcelo Souza faz um golaço! Escapou, caiu, pênalti! Jorge Rabelo marca pênalti e mostra cartão pro jogador cabiano, os dois a zero, tá perto do terceiro, a ADFR tá à esquerda! Gol do Santos! Gol do Santos! 3 a 0 pro Santos, primeiro tempo! Colocou na frente, encarou, chegou, cortou, vai fazer um golaço, atenção! No filho acabou fazendo falta lá, fato nem deu! Jerry, Nenê, de primeira, chegou o Fabiano! Gol do Santos! Fabiano, 29 do segundo tempo! Essa bola chega no Rubens Cardoso, lance é bom, levantou, olha o André, pegou o Emerson! Desvio de cabeça! Fabiano desviou de cabeça e depois o Douglas não conseguiu tocar lá pra dentro, veja aí, olha lá! Fabiano, olha que bola ele colocou no Jerry, chegou, disparou! Sobrou pro Daniel! Sobrou pro Daniel!